Música Bom dia minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Começando pra vocês mais um vlog E hoje é sábado, agora são sete e pouco da manhã assim gente Eu já acordei muito cedo por um motivo especial A gente vai pro sítio da minha avó, então eu tô organizando tudo aqui Que eu vou fazer um piquenique com os meus priminhos Pra comemorar o dia dos crianças antecipado E eu espero que vocês gostem de acompanhar o dia Quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música Música Gente, os sanduíches, peito de frango, alface Esse brioche de batata e vai ficar assim Olha aqui amor Um pouco gente, os mini sanduíches Que delícia Eu tô aqui adiantando as coisas, já fiz os sanduíches Agora eu tô fazendo a pipoca Olha que linda que ficou a pipoca azul E a rosa Agora é só colocar no pacotinho assim que esfriar Eu já ensinei no Cozinhão do Papá como que faz a pipoca doce, né E essas coloridas e fica muito legal Principalmente agora dia das crianças Qualquer época do ano mesmo eu acho que chama mais atenção E fica uma delícia, vale super a pena Eu vou deixar o link pra vocês conferirem aqui E agora gente, ó Quase nove horas, eu queria sair oito e meia, mas não deu Assim ó, em sacolas e dentro da caixa Pra chegar intacto lá no sítio Aqui estão as coisas geladas, sanduíches Hum, tudo bem Gente, já estamos aqui no carro O marido está aqui E a gente tá indo lá buscar meus primos Como eu falei pra vocês E gente, até que enfim O plano do Leandro liberou a cirurgia Então em breve, né amor Vai tá fazendo a cirurgia do joelho Se Deus quiser É, pra quem perdeu aí e não sabe o que que tá acontecendo Eu contei pra vocês no vídeo de Maqui e Fala O último que eu fiz O Leandro ele rompeu o ligamento, né amor Ligamento cruzado Isso, ele rompeu É, jogando bola já tem um tempo Mas agora chegou tipo no limite Tem que operar pra não prejudicar mais Tá com muita burocracia E nesse tempo o Leandro fez todos os exames Que o médico pediu e tudo mais Daí liberou essa semana E ele já marcou com o médico Então em breve ele vai fazer a cirurgia A gente tá numa correria Muita coisa pra resolver Deixar certinho, né Porque ele vai ficar um tempo aí parado Mas é isso Só contar pra vocês Que tem muita gente me perguntando Teté, gente Oi, João Que lindo Tá aqui minha avó Olha a Paloma bonita Ó, todo mundo amou você nos vídeos, viu E amaram Querem mais, tá bom? Você vai gravar o queijo comigo e depois? Vou Ótimo Achamos um lugar bem legal aqui na casa da minha avó Por piquenique Tô levando algumas coisas A minha tia veio também A mãe dos meninos E eles já subiram com o Leandro E vamos lá Vamos lá Vamos pra nosso piquenique Ah, galera Tô aqui com os meninos A gente tá organizando nosso piquenique, né Hein, João Lucas? Tá ansioso? Tá todo empolgado, gente Com um monte de dor Que eu trouxe pra eles E aí, Teté? Tá ansiosa? Eles estão todos tímidos Liga a câmera e fique quietinho A gente tá batendo altos papos aqui Tô arrumando as coisas com eles Decorando E vocês vão ver todo o resultado final do piquenique No vídeo de desafio temático aqui no canal Calma aí, deixa eu arrumar É um E a Teté? Gostou É jujuba, pode ser É muito gostoso Quem vai comer muito aí, levanta a mão Vai comer muito? E as balinhas? Sim Já montamos isso daqui A Stephanie O João Lucas Que já tá comendo, né, João? Oi? Tá gostando do piquenique? Tem muita coisa gostosa? Tem? Olha o tanto de coisa gostosa que eu trouxe pra eles Estamos aqui fazendo piquenique Leandro A Teté ali E o João Lucas tá fazendo arte Olha lá Ele com a minha tia lá, ó No meio do mar, tá ali? João, você vai cair Onde você vai? João O café da manhã hoje é piquenique E o bom, gente, que tem a sombra dessa árvore aqui, ó Ela é super bonita Grandona Olha que linda Daí aqui tá fresquinho, né, amor? Ventinho geladinho Gostoso Apesar que hoje tá bem quente Mas aqui de perto dessa árvore tá uma delícia Tá com ventinho, tá fresquinho, tá ótimo Opa! Agora é a arte mais ruim Olha lá, João, olha Ele vai jogar, João Eita, foi longe Gente, acabou o piquenique Eu tô guardando as coisas que sobraram Pra levar pra minha avó Também pra gente comer depois do almoço Meio que sobremesa, né? E é isso Foi uma delícia Os meninos estão se acabando ali, ó Leandro fica igual criança Imagina quando for pai Pai! Oi! Você atirou pau? Já achei Já achei um Leandro Vai, procura pau Leandro, procura pau, Leandro Procura pau, Leandro Procura pau Procura pau Matei esses meninos de comer, gente Comemos muito, muito, muito E agora a gente vai descer A casa da minha avó é aqui, ó Aqui embaixo E é isso O que você tá fazendo, João? Catando confetes Pra jogar em quem? Na minha mãe Eles querem trollar a mamãe, né, Teté? Uhum O que você vai fazer com ela? Jogar o cabelozinho em cabelo dela Nossa, eles querem pegar esses confetes E jogar tudo no cabelo da mãe deles Você acha que ela vai ficar muito brava, hein? Vai não Vai não? Você acha que ela vai ficar brava? Eu acho que ela vai brigar com a gente Nem sei Mas sim Querem jogar tudo na cabeça da mãe deles Eu não Não João 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 Fala assim Vem pegar as coisas Vem pegar as coisas Cadê o João Lucas e a Teté? Sumiram, Kéo Eles sumiram Vem cá, papai Vem cá, papai Vem cá Vem cá Ele se acaba Meu Deus Segura esse menino Gente, já almoçamos Tá muito quente agora Nossa Eu vou pegar uns tomatinhos Na horta aqui da minha avó Minha avó meio que desfez a horta um pouco Pra replantar Porque tá muito quente Então tipo Muita coisa morreu Mas olha a cebolinha Que linda Tá linda, linda Hora de ir embora Olha isso Ai meu Deus Uma delícia Ficar um pouquinho aqui com a minha avó Semana que vem A gente tá de volta Vocês vão estar com a gente também Que eu vou gravar vlog E é isso Olha o tamanho dessa cebola Que eu trouxe da minha avó Eu vou plantar na hortinha Cortar aqui Bom pessoal Acabamos de chegar da minha avó E eu sei que muitos de vocês Vão me perguntar E muita gente também já pergunta Que é quando Nós pretendemos ter filhos E gente Não vai ser agora Mas a gente já planeja Pra daqui um tempo Mas gente Assim Eu sou apaixonada por crianças Sério Eu amo crianças Os meus priminhos São os meus xodós Inclusive Quero dar uma dica super legal De um aplicativo Que eu tô amando Que é um aplicativo De maternidade coletiva Que é o WeMoms Um aplicativo muito bacana Ele é uma rede social Pra tentantes Gestantes E também pras mamães Ou seja Se você tá vivendo essa fase Ou você assim como eu Ainda não pretende ser mãe agora Mas pretende um dia Gente Vale super a pena Porque lá a gente consegue Trocar informações Tirar dúvidas Umas com as outras Bate-papos ao vivo Com especialistas Tem como a gente Participar de encontros Ver dicas Gente De locais Pra fazer compras mais baratas Restaurantes Hospitais E também maternidades Com bom atendimento Isso é muito legal Indispensável Pra quem quer ser mãe Ou pra quem Já tá grávida Nesse IPP A gente tem clubes Divididos por temas Também é possível Participar de jogos Promovidos pela WeMoms E concorrer a prêmios Pras mamães E pros bebês É muito legal Enfim gente É um aplicativo Pra facilitar A vida das tentantes Das gestantes E também das mamães Tenho certeza Que vocês vão amar Tem várias dicas legais E principalmente Quem é mãe de primeira viagem Ou quem ainda não tem filhos Com certeza Fica cheio de dúvidas O que é melhor pro bebê E vai poder tirar Todas elas Nesse aplicativo Gente Essa era a dica Que eu queria dar pra vocês Não vou falar mais nada Eu quero que vocês Baixem o aplicativo Depois me contem Se vocês gostaram O que vocês acharam Não deixem de comentar Aqui abaixo O que vocês acharam Do aplicativo Ele é totalmente gratuito E vocês podem baixar Através do link Que vai estar aqui No box de informações Pra vocês Baixem e me contem Eu tenho certeza Que vocês vão amar E agora Eu vou colocar o vídeo Pra carregar E editar o vídeo Pra amanhã Que eu tô super empolgada Pra ver como que ficou O nosso vídeo Do piquenique Quem ainda não se inscreveu No canal Vem se inscrever Gente Nós estamos Rumo aos 500 Cada Quase chegando E nós temos Quatro vídeos por semana Terça, quinta, sábado e domingo Acabei de liberar Vídeo novo Que é esse aqui Como limpar manchas Do box e rejunte Vídeos novos no canal Tá cheio de novidades Olha Então depois venham Conferir E quando vocês quiserem Procurar um conteúdo específico É só clicar aqui E pesquisar Tipo pizza Daí você pesquisa E vai aparecer Todo o conteúdo relacionado A palavra que a gente digitou Então assim Fica mais fácil De vocês Acompanharem todo o conteúdo E ficarem por dentro De tudo Pra quem não conhece Minha loja online É a lojapalomasoares.com Nós estamos com promoção Aqui ó De 5 a 15% E frete grátis Nas compras Acima de R$150 Para o Brasil inteiro Tem várias novidades Em produtos Olha que lindos E também já chegou A coleção de Natal Então tem vários produtos Relacionados A mesa posta Depois quem quiser conferir Passa por lá Tem talheres bordados Trilhos Jogos americanos Guardanapos Suplás E já está disponível Para compra A coleção de Natal Olha que incrível Então passem Para conhecer Que tem muita coisa legal Acabei ficando A tarde um pouco off Fiquei no escritório E agora me arrumei Tomei um banho Fiz uma make Já estou aqui prontinha Estou com o marido E a gente está saindo Para comer Gente Estamos aqui No Digo Lunch Nem mostrei para vocês O meu look Ele é todo tropical E tem flamingos Gente Encontrou uma lindona Beijo menina Que não há nada Mais perigoso Do que manter Um coração Endurecido Diante Da graça De Deus Oportunidades São únicas Em nossa vida E nós não podemos Perder Não existe salvação Que não passe Pelo sacrifício Salvífico Do Calvário Muitos hoje Estão querendo Ser salvos Do seu próprio jeito Estão querendo Ser salvos A sua maneira E eu quero dizer Para você Se Jesus Descesse da cruz Para fazer a vontade Daquele Malfeitor Nós Jesus Desceria E nós também Desceríamos Para o inferno Mas graças a Deus Jesus Ele veio Para cumprir A agenda Do Pai Não existe Salvação Sem cruz Como não existe Vida Sem a morte Eu quero dizer Para você Que não existe Fórmula mágica Não Precisamos Passar Pela cruz Você não é Salvo Eu não sou salvo Ninguém é salvo Pelos merecimentos Pelas obras Porque se Pôssemos olhar A Bíblia diz Que pela graça Sois salvos E isso não vem de vós É dom de Deus Mas ainda mais Um transgressor Um malfeitor Salvo pelas obras Não Ninguém Ninguém é salvo Pelo exemplo De Jesus Ninguém é salvo Pelo ensino De Jesus Ninguém é salvo Pela cura Que ele fez Mas Só salvo sim Pela morte Pela morte dele Lá no calvário Não há outra Maneira Não há outro Plano De Deus Para o homem Como ovelha muda Diante dos seus Tosqueadores Sabia O que ia acontecer Uma grande Virtude do ser humano É dizer Eu errei Eu pequei Eu Preciso De Jesus Reconhecimento Temor A Deus Que é o princípio Da sabedoria Temor A Deus A primeira coisa Que acontece Quando uma pessoa Almeja Busca Salvação É que ela Tem A Deus Temer Não estou dizendo No sentido Medo Temer Resupindo Reverência As coisas Sacrosantas Quando a pessoa Começa A relativizar Tudo Ela começa A pensar Pecado É coisa simples Existe Antílogo Contra Muitas doenças Mas o único Antídoto Contra o pecado Continua sendo O sangue De Jesus Precisa haver Arrependimento Precisa haver Reconhecimento Da situação Em que a pessoa Se encontra Para poder Volcar Para os braços Do pai Um dia Nós estaremos Diante do Reto juiz Que nós Não teremos Escapatória Não teremos E diante Do mérito Juiz Eu quero dizer Que a sua família Não vai poder Te ajudar A igreja Não vai poder Te ajudar Os seus Predicados Não vão Poder Te ajudar As suas Obras Não vão Poder Te ajudar Não resolverão O que nós Precisamos É temer Temer A Deus Jesus Como vem A muda Vai Para o matador Diante Dos seus Tosqueadores E ele Não abre a boca Sabe por quê? Não abre a boca Porque está valorizando A nossa alma Está valorizando A nossa alma Mas não sabemos Quanto tempo Nós vamos viver Nós não sabemos Mas nós precisamos Viver Cada dia Uma intensidade De alma Como se fosse Os últimos momentos Sobre a face Dessa terra Sempre nós vamos Estar diante De duas alternativas Duas eternidades Duas escolhas Vida ou morte Salvação Ou condenação Por isso que há necessidade De escolher A vida Para que lhe vai Porque nós não sabemos Se nós teremos Uma outra Ou outra Dessa Estou aqui na dispensa Pegando alguns itens Para montar a mesa posta E tem uma coisa Que eu amo Gente São os passarinhos Olha Por conta do outubro rosa E eles fazem toda a diferença Também tem os vazinhos Depois se vocês quiserem Eu posso estar gravando Um vídeo atualizado Da minha dispensa De como que eu organizo E tudo mais Bom dia domingo Seu lindo Gente Acabamos de chegar Do culto Hoje foi Santa Ceia do Senhor O nosso dia de domingo E agora acabei De colocar aqui Uma mesa linda E vou mostrar Para vocês Como que ficou Uma mesa de hoje posta Café da manhã De domingo Coloquei Essa capinha Aqui Nesse suplá Que eu estou usando Como jogo americano De poás Ela é toda rosinha Lá da minha loja Com guardanapo branco E como nós estamos No mês de outubro E tem a campanha Do câncer de mama A cor representada É o rosa Então outubro rosa Tudo no tema Olha que linda Aí coloquei Esse porta guardanapo De bolinho Pãozinho Olha que fofo O prato branco Os talheres Coloquei A plaquinha De bom dia Esse arranjinho Que tem poás Também Super fofo Com essas florzinhas As taças Bico de jaca Que é lá Da Cristal e presentes Aqui tem uma xícara Para o marido E aqui As comidinhas Coloquei Nesse prato De bolo As frutas O pãozinho De cenoura Que o Leandro Ama Essa garrafa De café Gente Olha que coisa Mais linda Cheia de cupcakes E aqui Requeijão Para comer Com o pão Com essa espátula Rosinha Que é lá Da parada Da panela Passarinho E bolo De chocolate Gente Ontem Eu trouxe A cebolinha Da minha avó Daí como não deu Tempo de plantar A raiz Eu coloquei Num pouquinho De água E olha só Cresceu isso tudo Cresce muito rápido Na água Né Agora viemos Aqui no Cristo Já trouxe vocês Aqui em blog Fiz um tour Aqui tá bom Tá com sombra A gente veio fotografar O look O marido tá ali E o sol Tá pegando Tá Tipo estalando mesmo E hoje tá vazio Aqui Tem só uns Três casais Pelo que eu vi Mas tá tudo espalhado Porque aqui é muito grande Nem pra vocês verem A gente vai fotografar Rapidinho E vamos almoçar Esse aqui é o Cristo Aqui da cidade E olha como aqui é lindo É tudo florido E dá pra ter uma noção Da cidade inteira Por aqui Bom pessoal Já almoçamos Chegamos agora aqui E agora eu vou descansar Um pouquinho Porque mais tarde Eu vou gravar um Cozinhando com a Pata E editar o vídeo de hoje Ainda que não deu tempo De editar ontem É só abrir o projeto E eu espero que vocês Tenham gostado de acompanhar aí Não teve tanta coisa diferente Mas eu sei que vocês gostam De acompanhar um pouquinho Do que rola por aqui Pra gente ficar mais próximos Né gente Eu acho que é sempre bom Por mais que a minha rotina Seja parecida Eu acho que é legal Tá sempre com vocês Aqui ao meu lado Muito obrigada Por me assistir Se vocês gostaram desse vídeo Já clica em gostei Se inscreve no meu canal Se tá chegando aqui agora Me sigam também Nas minhas redes sociais Inclusive lá no meu Instagram A gente todos os dias Tá rolando Pá Responde No meu Stories Daí quem quiser participar É só mandar mensagem Via direct Somente via direct No meu Instagram Que é by Paloma Soares Que vocês vão estar participando Do Pá Responde Em breve eu vou estar gravando Pra vocês aqui no YouTube Também um vídeo De perguntinhas e respostas Vou fazer um ao vivo E é isso gente Muito obrigada por me assistir Ah Não se esqueçam de comentar Aqui abaixo Eu sei que muita gente gosta De conteúdo relacionado ao Natal E mês que vem Nós já começamos com tudo Então já podem sugerir Aqui nos comentários Temas de vídeos de Natal Que vocês querem ver Esse ano por aqui Tá bom Me beijinhos Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau